A maioria das lojas, restaurantes e mercados abriram nesta quinta-feira em Beirute, apesar da greve geral convocada por sindicatos para protestar contra o governo, pela crescente crise econômica e a escassez de produtos básicos que assolam o país. Na capital libanesa, táxis e pedestres continuaram com sua vida diária, mas os bancos fecharam suas quase mil agências em todo o país. Nas últimas semanas, a forte crise econômica desencadeada em 2019 se agravou com o novo colapso da moeda local, cortes de energia e uma escassez significativa de produtos básicos como medicamentos, suprimentos médicos e combustível. Hoje, pequenos grupos de manifestantes bloquearam algumas ruas do país com containers de lixo. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores, George Al-Alam, diversos atores participaram da greve de forma simbólica para evitar mais impacto negativo no bem-estar dos libaneses. O primeiro-ministro, Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Saad Hariri, não conseguiu formar governo desde sua nomeação em outubro. Obrigado.